Muito bem, crianças. Hoje, no dia 6 de outubro, nós vamos dar continuidade à nossa atividade no livro de matemática. Abram, por favor, na página 173. Hoje, nós vamos continuar falando sobre a multiplicação. Ontem, vimos que temos a forma em adição e a gente passa ela para a forma de multiplicação. O sinalzinho utilizado é o x, que chamamos de vezes. Vamos lá fazer a leitura da atividade na página 173. Vemos aí, a i e a j é a continuação da atividade de ontem, tá? Aí, da número 3. Então, você vai continuar ela aí. Vai fazer a continha, né? 3 vezes 4 e o resultado, pintar o quadrinho aí para mim. Essas duas aí. A i e a j é a continuação da número 3 de ontem. Você vai fazer para mim aí. 4. Então, eu quero que você escreva as multiplicações agora na forma de adição. Então, ela está na forma de multiplicação. Você vai passar para mim para a forma de adição. Então, vamos lá. E não se esqueça de encontrar o resultado. Então, na frente, depois que você pôr na forma de adição, você vai colocar o resultado para mim aí. Então, como que vai ficar? Eu tenho 7 vezes o 2. Então, quantas vezes eu vou colocar o 2? Então, está pedindo para eu colocar ele o quê? 7 vezes, tá? Então, para a gente ficar mais fácil, em vez de a gente pôr o 2 7 vezes, o que a gente pode pôr? O 7 duas vezes. Então, você, para passar isso aí, para a forma de adição, você vai pôr o quê? O 7 duas vezes. Olha aí. 7 mais 7 é igual o quê? A 14. 7 mais 7 é igual a 14. Então, 7 vezes 2 também são 14. Então, é isso que você vai fazer para mim na frente. Vai colocar ele na forma de adição e na frente colocar o resultado para mim, igual eu fiz aqui. A próxima aí é 4 vezes o 9. O que você vai olhar aí? Sempre olha, crianças, o maior número. O maior número é o 9. Então, quantas vezes você vai pôr o 9? 4 vezes. Ou você pode pôr o 4 9 vezes. Então, você sempre olha o maior, porque aí você não precisa pôr aquele tanto de número. é igual aí no 5 vezes 3. Quantas vezes você vai colocar o 5? 3 vezes. Então, sempre olha o maior para você não colocar aquele tanto de número. Olha o maior. 5 ou 3 é maior? O 5. Então, você, quantas vezes você vai pôr o 5? 3 vezes. Na próxima aí, 6 vezes 4. Qual que é o maior? É o 6. Quantas vezes você vai pôr o 6? 4 vezes. E aí, 9 vezes 2. Qual que é maior? É o 9. Então, quantas vezes você vai pôr o 9? 2 vezes. Então, é melhor você pôr o 9 2 vezes do que pôr o 9 vezes, mas você pode colocar. Não tem problema, tá bom? Então, façam aí na forma de adição e coloquem depois o resultado, ok? 5. Na padaria, Marta pode escolher uma bebida e uma comida para fazer o lanche. Então, vemos aí no quadro que ela tem um suco de laranja, que lá tem suco de laranja, suco de limão, suco de graviola e o suco de cajá. Para comer, tem o hambúrguer e o sanduíche de queijo. A. De quantas maneiras diferentes a Marta pode fazer um lanche? O que é que a gente faz aí, ó? Vemos aí quantas bebidas tem. Então, tem 4 tipos de bebida. E quantas comidas tem? Então, tem só 2 comidas e 4 bebidas. A gente vai fazer o quê? Multiplicar o tanto de bebidas pelo tanto de comida. Vai ser aí as maneiras diferentes de Marta fazer o lanche. Então, essa é a continha que você vai fazer. Vai multiplicar o tanto de suco, que são 4, vezes o tanto de comida, que são 2. Então, 4 vezes 2, ok? B. Então, aí depois você vai escrever para mim quais são as maneiras. Então, você vai escrever aí. Ela pode tomar um suco de laranja com hambúrguer, um suco de laranja com sanduíche, um suco de limão com hambúrguer, um suco de limão com sanduíche. Aí você vai escrever para mim aí quais são as formas, tá bom? 6. Pinte o número de quadrados correspondente ao produto das multiplicações e escreva o resultado. Então, o que você vai fazer aí? Você vai contar, fazer a multiplicação para mim. A. 4 vezes 3 é quanto? Aí você vai pôr o resultado e embaixo pintar os quadrinhos para mim, ok? A. B. é 5 vezes 2 e a C. 3 vezes 3. E na página 175, usando a adição e a multiplicação, vamos calcular aí, ó. Então, há quantos dados? Vimos aí que temos o quê? 1, 2, 3, 4 grupos de dado e cada grupo tem 5. Então, vamos lá. Quantas vezes tem o 5? Então, 1, 2, 3, 4. Então, para fazer a adição, você vai pôr o 5 4 vezes. Ou você pode fazer o quê? 4 grupos vezes 5 dados em cada grupo, que também vai dar o mesmo resultado, ok? Mesma coisa na B. Quantos grupos aí tem? 1, 2, 3. 3 grupos de chaves. E cada grupo tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou pôr quantas vezes o 6? 3 vezes, porque tem 3 grupos. Ou 3 grupos vezes 6, que dá o mesmo resultado. Aí, quantos grupos eu tenho de bolas? 1, 2, 3, 4. Tenho 5 grupos de bola. E cada grupo tem 3 bolas. Quantas vezes eu vou pôr o 3? 1, 2, 3, 4. 5 vezes eu vou pôr o 3. Então, 5 vezes o 3, ok? Na próxima página, na 176, vamos lá. Qual o total de quadrinhos na tabela? Descubra fazendo a multiplicação do número de linhas pelo número de colunas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver quantas quadrinhos eu tenho assim, na vertical, na horizontal, e quantas eu tenho na vertical. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 assim. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho 5 em pé. Então, eu tenho 5 deitado, 5 em pé. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 5 vezes o 5. Vai ser o tanto de quadrinho que eu tenho aí nessa tabela. Então, vocês vão fazer esse cálculo para mim. 5 vezes 5. Põe aí para mim o resultado. Resolva as multiplicações e ligue aos resultados correspondentes. Então, vocês vão ver lá. 6 vezes 4 é quanto? Aí, você vai pôr o resultado e vai ligar para mim na frente no resultado correto, ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje no livro de matemática. Respondam e eu já volto com a correção. Muito bem. Vamos responder a nossa atividade aí de matemática. Então, eu pedi para você passar a multiplicação para a adição. Então, aí, na primeira, na A, ficou 7 mais 7, que é igual a 14. Na B, você vai pôr o 9 quantas vezes? 4 vezes. 9 mais 9 mais 9 mais 9, 36, tá? 36. Ou você pode pôr o 4 9 vezes, não tem problema, tá? Na C, ficou 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. O 5, 3 vezes. Na D, a gente pôs o 6 4 vezes. 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 24. E na E, colocamos o 9 duas vezes. 9 mais 9, 18. Mas você pode pôr o 2 também, 9 vezes. Não tem problema, tá bom? A ordem aí, o jeito que você colocar, vai ficar o mesmo resultado, tá bom? Então, vamos aí. Na 5, pediu para você aí, na A, colocar quais foram as maneiras diferentes de fazer o lanche, né? Quantas vezes ela pode fazer? Então, são 4 sucos vezes 2 tipos de comida. 4 vezes o 2 é 8. Então, eu tenho 8 maneiras diferentes aí para a Marta fazer um lanche. Então, é o 4 duas vezes. 4 mais 4, 8, ok? É o 4 duas vezes, que dá 8 maneiras. Quais são as maneiras aí? Então, vamos lá. Então, você vai pôr, ó, suco de laranja mais hambúrguer, mais sanduíche, e suco de laranja mais hambúrguer. Podemos fazer o suco de limão mais sanduíche e o suco de limão mais o hambúrguer. Podemos fazer o suco de graviola, suco de graviola mais o sanduíche e o suco de graviola mais o hambúrguer. E, por último, o suco de cajá com sanduíche e o suco de cajá com hambúrguer. Então, foram aí essas 8 maneiras diferentes da Marta fazer o lanche, ok? Muito bem, crianças. Então, vamos aí na número 6. Então, ficou aí, ó, 4 vezes 3 é o 4 três vezes. Então, é 12. Então, você vai pintar aí na 12 quadrinhos. 5 vezes 2 é o 5 duas vezes. 5 mais 5, 10. Então, você vai pôr aí 10 e vai pintar 10 quadrinhos. E na última, 3 vezes 3. É o 3 três vezes. Então, 3 mais 3 mais 3, 9. Então, você vai pôr 9 e vai pintar para mim 9 quadrinhos, ok? Na 7, vamos lá. Vamos usar a adição e a multiplicação. Então, ficou aí na do dado. 5 mais 5 mais 5 mais 5 é o 5 quatro vezes, que dá 20. Ou 4 vezes 5, que também dá 20. É o mesmo resultado. Na B, 6 mais 6 mais 6 é o 6 três vezes, que dá 18. Ou 3 vezes 6, que também dá 18. E por último, aí nas bolas, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, que dá 15. É o 3 cinco vezes. Ou 5 vezes 3, 15. É o mesmo resultado, ok? Na página 176, na 8, então, vamos aí. O cálculo que vocês vão fazer é o 5 vezes o 5, igual eu falei. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. É o 5, 5 vezes. 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, que dá 25. Então, há 25 quadrinhos na tabela. É o que você vai escrever aí nessas linhas aí. Há 26 quadrinhos na tabela, ok? E na 9, você vai fazer a ligação aí, né? De acordo com o resultado. Então, ficou assim, ó. 6 vezes 4, 24. Aí, ó. 4 vezes 7, 28. Próxima. 3 vezes 2, 6. E, por último, 8 vezes 2, 16. Então, essa é a resposta correta aí da número 9, ok? Muito bem, crianças. Então, terminamos aí a nossa atividade sobre multiplicação. Então, até o nosso próximo vídeo.